Oi gente, eu vou fazer a farofa de picadinho, vocês podem ver, tá fritando aqui, eu escaldei meu picadinho, tava congelado, então escaldei, aí depois que eu escaldei, coloquei na peneira, deixei escorrendo, e coloquei sal, joguei sal por cima, e agora eu tô deixando dourar, fica fritinho. E aqui tem a mistura de tempero, alho, pimentão e cebola, mexendo aqui até dourar. Coisa que tá bem douradinha já, pode ver, quando vocês for fritando, ela é zoadinha, bem douradinha, vou colocar um pouco de colorau, que é pra dar uma corzinha na minha farinha, uma corzinha na minha carne, e eu venho também seguida com uma colher de manteiga. É, na verdade, na verdade, manteiga fica a critério, eu tô usando margarina, é o que eu tenho em casa. Aqui eu venho com a pimenta do reino, que é pra dar o sabor, aquela ardência, mas sabor incrível. Ah, essa minha pimenta do reino, ela é com comil, tá gente? E agora eu venho com tomate picado. Vou mexendo aqui até fritar um pouquinho. Já, gente, já fritei bem meus temperos, minha verdura, tá bem fritinha. Agora eu vou entrar com a farinha, que ela é ovinha, pode ver os grãos, são bem fininhos. Aqui na Amazônia a gente consome muito na comida. Então essa aqui é uma farofa de carne moída, que é picadinho, que a gente chama aqui, né? No caso, eu comprei uma poção, comprei 20 reais de patinho e pedi que o meu açougueiro moesse pra mim na hora. Então o patinho, ele é bem molezinho. Eita, o cachorro da vizinha tá latindo. Coitadinho, parou. E enfim, gente, essa é a minha farofa. E está pronta a minha janta. Claro que eu não vou comer só uma farofa, né? Eu tenho um arroz pronto e feijão. A única coisa que eu acrescentaria aqui é o cheiro verde, mas o meu aqui em casa acabou. Como está de noite, eu não vou na taberna agora. O que eu tinha, eu fiz no almoço, coloquei no feijão, então fiquei sem cheiro verde. Mas a única coisa que eu acrescentaria aqui seria o cheiro verde. Olha de pertinho essa farofa, gente. Pensando, uma delícia, gente. Até apaguei o fogo pra vocês verem acompanhando. E o legal dessa frigideira antiderente é que ela continua ainda fritando. Olha só, como vocês podem ouvir, o fogo já está apagado. Ai, a gente ama uma farofinha. Pelo menos eu gosto. Tchau, essa foi minha janta de hoje. De picadinho, farofa de picadinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.